Um ato contra as privatizações é marcado pela presença da ex-presidente Dilma Rousseff e lideranças de oposição no Congresso Nacional. Informação de Brasília, Antônio Maldonado. A ex-presidente Dilma Rousseff esteve no Congresso Nacional pela primeira vez desde que sofreu impeachment nesta quarta-feira. Ela participou de um ato contra privatizações de empresas estatais e em defesa do que os organizadores chamaram de soberania nacional. O evento ocorreu no auditório Nereu Ramos, um dos principais espaços da Câmara dos Deputados. Em um discurso de meia hora, a ex-presidente chamou o governo Bolsonaro de neofascista. Na avaliação de Dilma Rousseff, a gestão do atual presidente da República não tem compromisso com a nação e nem com a soberania do país. E a privatização das estatais não é privatização coisa nenhuma. Dilma é desnacionalização, principalmente das maiores estatais. A Petrobras não será privatizada, será desnacionalizada. Não há no Brasil capital suficiente para comprar e desenvolver a Petrobras. Dilma chegou acompanhada de aliados políticos como líderes petistas do Congresso e o ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado do PT nas eleições presidenciais do ano passado, Fernando Haddad. Além deles, participaram do ato presidentes de partidos de oposição como Carlos Lupe, do PDT, Carlos Siqueira, do PSB e Glaze Hoffman, do PT. O ex-presidenciável Guilherme Boulos, o governador do Piauí, Wellington Dias e o senador Renan Calheiros também compareceram ao evento. É bom lembrar que as privatizações criticadas pela oposição e pela ex-presidente são uma alternativa encontrada pelo governo federal para levantar recursos e tomar as empresas estatais mais eficientes. O Palácio do Planalto já manifestou a intenção de privatizar 17 empresas que vão desde os Correios à Eletrobras e com isso arrecadar nada menos que 2 trilhões de reais. O valor é praticamente o dobro do que o governo espera economizar com a reforma da Previdência ao longo dos próximos 10 anos. De Brasília, Antônio Maldonado. Com saudades, Bruno. Ô, dona Dilma, saudade da senhora. Um abraço e um beijo para vocês. É isto. Dona Dilma, coraçãozinho para a senhora. Desde aquela explicação magnânima a respeito dos hackers, desde então a senhora andou meio sumida, mas de qualquer forma, a respeito, dona Dilma, e da senhora ser contra as privatizações, claro que a senhora e os petistas, de forma geral, serão contra as privatizações. Se não houver estatal, dona Dilma, qual empresa o PT vai usar politicamente? Se não houver estatal, qual empresa o PT vai conseguir falir? Portanto, ter estatal é fundamental para o PT fazer tudo aquilo que fez durante os anos do lulopetismo. Saudades, dona Dilma. Apareça mais. É uma coisa muito boa, viu? Por ironia, a Dilma ressurge no palco no instante em que o teto de gastos está sob risco. O discurso da Dilma é uma evidência de que ela não aprendeu nada com os seus próprios infortunios. Ela critica a privatização e defende a Petrobras, uma estatal dentro de cujos cofres o PT e seus sócios plantaram bananeira. E, aparentemente, ela continua aferrada à fórmula de que é possível gastar sem responsabilidade. Se gastar por conta fosse a saída, o Brasil restauraria a monarquia e a Dilma Rousseff seria a rainha do país.